Olá, somos a Brigada das Tampinhas Solidárias. Andamos a distribuir este pafleto para pedir a nossa colaboração na recolha de tampas e celulares que desta forma irão contribuir para o projeto de conservação com os tutelos e ajudar a missão a unir o seu planeta. E aí E aí Pode deixar a senhora? Pode sim senhora. Muito obrigado. Fica aqui então. E aí E aí E aí Sim, pode deixar a senhora. Muito bem. Podemos entregar-lhes estes pão de colores. Pode, pode. Pode. Pregam-lhes a cada senhora. Obrigada. Parem para casa também. Obrigada. 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 Pregam-lhes pão de colores também na porta. Comoda? Sim senhora. Queres fixar-te ou se has de pita-cola? Trouxe. Não, nós vamos buscar-te. Vamos a fixar ali. Vamos a fixar ali. É. A dona Teresa, vá, vá. Tem que ser por o interior. Tem que ser por o interior. Anda cá. Está comendo. Opa. Interior. Tem que ser por aqui. 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 Tchau, tchau.